Fala aí galera, eu te gostei voltando com mais um vídeo e eu tô muito feliz aqui porque sim, finally o Dragon Crystal atualizou galera E dentro dessa atualização trouxe muitas coisas, trouxe novos cenários, trouxe novos personagens, trouxe novas missões Trouxe novas musiquinhas de fundo, trouxe novos sons, então galera eu trouxe tudo isso daqui, só faltou a esfera do dragão nesse troço aqui Mas enfim galera, eu vou tentar trazer nesse vídeo de forma mais rápida e simples o que basicamente essa atualização trouxe E se eu me esquecer de alguma coisa, falem nos comentários porque adicionou muita coisa, então eu posso deixar passar algum negócio, beleza galera? Então eu vou começando aqui com as missões, as missões mudaram bastante gente, porque antigamente você só tinha essa missão aqui do Zyko Tipo de liberar o Zyko, base, Zyko Super Saiyan 1, Zyko Super Saiyan 2, Zyko God, Zyko Blue, basicamente só tinha isso Mas agora, infelizmente não dá pra mostrar pra vocês, porque eu já aceitei essa missão aqui do Zyko Green Super Saiyan 2, né? Green 2 Mas você dá pra escolher agora os itens como semente dos deuses, você pode escolher também os cristais que você quer Você pode escolher ou a Dima Amarela ou Diamante Vermelho Então ficou bem legal isso, porque conseguir Diamante Vermelho era bem complicado Porque você ou só conseguia com código ou trocando Diamante Universal Então era realmente bem complicado, então com isso deu pra centralizar mais os ganhos de Diamante, beleza? E também tem uns personagens que só dá pra liberar na missão, pelo menos comigo, eu só tô conseguindo liberar Por exemplo, o Akat, eu só consegui liberar na missão, porque na loja, mesmo eu tendo a quantidade suficiente de Dimas Amarelas Eu vou mostrar até pra vocês, eu não consegui liberar ele, eu não sei se é algum bug comigo ou se é assim mesmo Se vão liberar depois pra comprar Mas eu tenho uma teoria aqui, ó, eu vou... e pronto, eu já emendo aqui com o que eu quero falar Ó, adiciono essa nova filtro também, que é o Profile, que basicamente é um sistema de Level Up Eu já tô Level 6 aqui, e eu não sei bem no que serve isso daqui Eu só sei que quando você passa o Level, você ganha esses Diamantes Roxos Então quanto maior for o seu Level que você passa, mais Diamante Proporcionalmente você ganha Então por exemplo, no Level 1 pro Level 2 eu ganhei 5, agora do Level 6 pro 7 eu vou ganhar 35, como vocês veem aqui, beleza gente? E talvez esse sistema de Level, eu não sei se dá pra liberar algum personagem, alguma habilidade especial pra algum personagem também Realmente eu não sei, se vocês souberem, falem aí Mas o mais lógico é que talvez, sei lá, eu chegue no Level 10 aqui, no meu Profile Aí eu consigo comprar o Zyko Green 2, aí eu chego no Level 20, dá pra comprar o Fire, que é o novo personagem, entendeu? Talvez seja isso o sistema de Level, né? Realmente eu não sei É... eu vou mostrar aqui pra vocês na loja, ó, por exemplo Ó, esse Akati eu liberei na missão, que é pra matar 30 jogadores É... eu não ia conseguir liberar... eu não consegui comprar aqui porque... eu não sei, tá travado aqui Mas enfim, aqui os novos personagens, o Bushido, que é um GM, né? Se eu não me engano, ele tem um canal no YouTube É... o Water... o Water, ó, tem as variantes dele, o Water, o Earth, o Fire É... tem uns 3 aqui, ó, mesmo eu tendo 1.700 dimas amarelas, eu não consigo comprar eles Então, como eu disse, talvez só dê pra liberar na missão Ou talvez só dê pra comprar aqui na loja quando eu chegar a um certo nível, beleza, gente? Aqui tem o Dark Hakai, eu não sei como pega aí, não sei se é na missão também Ah, o Darkine E... e aqui, ó, o Nuff, ó, vou mostrar pra vocês O Nuff, o Nuff, o Enzo, né? Blue Conseguindo uma nova forma aqui, que é o Blue 2 Que é semelhante à transformação lá do Vegeta no anime, o Full Power, né? Que chamam Mas, ó, mesmo sendo 150, mesmo eu tendo 1.700, eu não tô conseguindo comprar Então, realmente eu tô em dúvida nesse negócio do level, beleza, gente? É... infelizmente o Nuff, o Rose, não tem essa transformação, tá? Então é exclusiva pro Blue Beleza, galera? E eu vou mostrar pra vocês também adicionado uma nova variante aqui Que é... aqui o Nuff com... parece a roupa do Goku GT, né? Eu não sei direito, mas parece muito E ele tem uma cauda, né? Também de Saiyajin E aqui o Enzo é o mesmo esquema, ó Aqui tem a mesma roupa aqui, parecida com o Goku GT e tem uma cauda Eu realmente não sei se dá pra liberar... ó, dá pra comprar com o diamante azul Mas o diamante azul, gente, tá muito escasso aqui Por exemplo, antigamente eu poderia trocar o meu Dima universal pelo azul Mas eu não tô conseguindo nessa atualização, não sei porquê Não sei se é bug ou se é proposital Eu consegui comprar o Dima vermelho e o Dima amarelo Mas o azul eu não consigo, infelizmente Porque se eu tivesse mais quatro diamantes azul eu conseguia mudar o meu nickname color Que é uma nova adição também, que ficou bem legal É... se você quiser que o seu nome apareça com uma cor diferente Porque o padrão é branco Então se você quiser que apareça rosa, você gosta de rosa Tudo bem, só comprar aqui o nickname rosa Tem rosa? Porra, cara, preconceito se não tiver, hein? Tá aqui, compra o rosinha aqui que deixa o seu nome bem bonitinho, beleza, cara? Tem pra todos os gostos aqui, galera As cores aqui, ó, dá pra ver que é bem diversificada Tem até com o black aqui Então ficou bem legal Olha, basicamente é isso, os personagens novos, tá? É... eu vou jogar uma partida aqui pra vocês verem como É... os sons do jogo mudaram também um pouco O som que fica tocando quando você tá na sala E lembrando, eu vou ver se eu... se eu entro num cenário novo aqui Porque pelo que eu vi, adicionaram dois cenários novos Que é o Inferno do Janeiro e o Inferno Raiz Por que eu falo em Inferno do Janeiro e Inferno Raiz? É porque o Inferno do Janeiro é aquele do filme, literalmente é igual É... e o Inferno Raiz é aquele inferno lá Que o... que a Toei inventou Que o Goku cai no caminho da serpente Ele vai parar lá, beleza, gente? Então vamos lá Eu sei que eu vou ser... vou ser estuprado aqui do bom sentido Mas... enfim É só pra vocês verem basicamente o gameplay do... do Akati, né? Do personagem novo Porque nem super saidinho o troço tem Tá aqui, olha que é o Inferno do Janemba Tá aqui o Janemba Ó, pra vocês verem, ficou bem legal esse cenário Ficou idêntico ao filme, ó Ficou essas amoebas aqui no chão E lembrando, galera Se você quiser jogar com... Porra, eu... Ah, escolhi o... Escolhi o... O filho do Frieza aqui Calma aí Foi mal, galera Acidente de percurso aqui Ah... Vai escolher aqui O... O nosso querido Akati, né? Parece... Ele me lembra, sabe? Quem é aquele irmão do... Do... Do Vegeta? O... Turles? Não, Tarbon? Table? Tarbon? Eu não me lembro direito Porque só apareceu em Ova Mas enfim Lembrou um pouco ele Não sei se eu tô ficando doido Então vou entrar de novo nessa sala de família E lembrando, gente Se você quiser jogar contigo, tem Entra aí no grupo do WhatsApp Que eu vou organizar várias jogatinas com vocês aí Que a gente tá chegando a 2K, né? Então eu vou querer gravar umas partidas com vocês Beleza, galera? E lembrando Mais tarde no canal tem vídeo de código Códigos novos da atualização, tá? Então fiquem ligados que o bagulho vai ser doido Então bora matar Pelo menos um, véi Pelo menos um Por favor, Tio Goten Parece que você tá andando em slow motion Ô carinha Vou pegar uma sala aqui com pouca gente, né? Pra gente ter chance E os caras parecem noob aqui Vai, infeliz Opa! Matou o Goku Black Aí sim Já gostei desse personagem, mano Agora eu sou invencível Como vocês veem Também a musiquinha está diferente Eita, o cara tá no rose ali Tá no rose, mano Você tá atirando com o Tio Goten, né, mano? Tá atirando, véi Tá atirando no bom sentido Bora peitar ele aqui Bora peitar ele E acabar o vídeo Vão, 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 mano Vão X1 aqui Vem de mim Forma base, véi Que, que, que é isso, véi? Esse Goku Black eu levo O Goku Black sem Zekai aqui Eita, levei Uhul Chupa! Agora eu vou te levar, Goku Black Seu Goku Rose Nossa, meu ataque tira tipo 0,1% da vida do cara Tá ligado? Meu pai do céu, véi Não, 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 você eu mato, Goku Black Vai, vai, vai Ai, morri Bem, galera Enfim, o vídeo é esse Eu acho que deu pra resumir bem o que trouxe nessa atualização, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal pra eu trazer mais vídeos assim E mais tarde vai ter vídeos de código, beleza, hein, galera? Então, muito obrigado pela força sempre Vocês são muito fodas, galera Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Valeu! Até mais! Tchau!